Nós tivemos, nesse período, a maior recessão desde que o PIB brasileiro começou a ser medido no começo do século passado. Foi maior que a recessão de 30. No entanto, já existem, claro, sinais de retomada, muitos dos senhores e das senhoras estão acompanhando isso. Há alguns indicadores em dezembro, que são antecedentes da atividade no início de 2017. A produção de veículos subiu 5% mensal e desazonalizado no mês de dezembro contra novembro. Papel e papelão do lado cresceram 1,3%. É importante porque isso são embalagens que são usadas pela economia como um todo. O pedágio de veículos pesados nas estradas subiu 4,8%, é importante. E, finalmente, a divulgação da produção industrial hoje cresceu 2,3%. Isso é muito importante. Os indicadores de confiança já em janeiro apresentaram números também positivos. A confiança da indústria é 4,3% e do consumidor 6,2%. Isto é, a confiança que vinha caindo desde 2011 voltou a subir a partir de maio, a partir de 2000. Depois, houve uma queda leve, com preocupação sobre a retomada da atividade econômica e agora voltou a crescer de forma consistente e sólida. Portanto, esses indicadores indicam que dezembro foi o ponto de inflexão e que nós teremos, de fato, um processo de crescimento já no primeiro trimestre de 2017.